Música Padeceu dura morte por nós sobre a cruz O reino seis por seu grande amor ao céu conduz Os seus remidos fiéis Ó que grande amor que sublime amor nos concede Jesus Ele é a nossa eterna luz Música Gratidão nós devemos ao nosso Senhor O reino seis que nos levará ao Criador Se em tudo formos fiéis Ó que grande amor que sublime amor nos concede Jesus Ele é a nossa eterna luz Na cidade eterna de Pá Divinal O reino seis O reino seis Ele é a nossa eterna luz O reino seis O reino seis O reino seis O reino seis O reino seis